Um, dois, três Eu já tentei de todo modo, os modo Sair dessa base que repete, pede, repete de novo Mas não consegui Fiquei preso aqui como estou em vocês Vem me dizer O que há de errado comigo Que eu não consigo Mudar nem a pau Do campo tonal Se eu tento modal Sempre me dou mal Será que é um vício? Ou só falta de estudo mesmo? Se fico aqui nessa base repetindo Só as coisas que eu preciso da todo mundo Perturbo Com esse tonal Que sempre igual Igual no geral Dia útil ou natal Certo dia Eu tava lá em casa compondo uma música E eu fiz um acorde assim Só um minuto Mas deu errado e eu voltei Eu voltei Pois me frustrei integral Faltou embasamento atonal Senti que ali caminhava pro espaço No cilherão Fiquei tenso Fiquei tenso Mas passou E foi aí Que eu descobri Um refrão fenomenal Que acho que nasci pra ser tonal Que acho que nasci pra ser tonal Que acho que nasci pra ser tonal Escuto, admiro, recomendo, almejo, indico, aplaudo, curto no Facebook Todo mundo que faz música difícil Desculpas adiantadas Peço-lhes casos tenha ofendido Mas eu sou tonal Diário anual Me mandem por escambau Etc. e tal Vou dizer na moral O fato fatal É incondicional Vi numa pastral Se eu tô meio mal Congestão nasal Se vou pro hospital Se é carnaval Eneto Pascual Eneto Pascual São João Nicolau Chumli Cunguilau E o som simonal Cadência Plagal Sempre foi normal Sempre foi normal Mas fica legal E o amor é tonal Vai chegando o final Acabou o Nescau Já subiu o Real Já subiu o Real Só que lá no umbral E agora cês tão me escutando meio mal Porque a banda abaixou geral Porque a banda abaixou geral Não me vem nada na cabeça que termina com ao Um abraço e tchau 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 Tchau